Vinícius, e se eu apagar uma foto no Google Fotos por engano, eu consigo recuperar ela na lixeira? Sim. Se você quiser recuperar em menos de 60 dias, você consegue. E aí você acessa a lixeira, igual está aqui, olha. Você vai, provavelmente está na aba fotos, vai acessar a biblioteca, vai acessar lixeira e aqui dentro você vai tocar para selecionar e aí você vai escolher qual foto. Ah, essa daqui, olha. Toca o dedo nela e aqui, ao invés de excluir, você vai tocar em restaurar. Quando você toca em restaurar, você vem aqui e confirma. Restaurar. Tocou em restaurar, pronto. Item restaurado. O que significa restaurar, item restaurado? Ele voltou, olha, para dentro das minhas pastinhas. Olha a foto de volta aqui. Que é aquela fotinha das meninas com uma edição de fundo embaçado. Ou seja, eu não perdi a foto. Seja joia.